Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de estudos. Eu sei que eu não sou a pessoa que tem mais experiência no mundo nesse assunto, mas ultimamente eu tenho pesquisado bastante dicas, então eu assisti muitos vídeos na internet, eu li vários sites, eu também recebi várias dicas de vários professores, e eu vim repassar essas dicas pra vocês. Bom gente, eu dividi esse vídeo em alguns tópicos, então a primeira coisa que eu vou começar falando são dicas pra na hora de estudar mesmo, pra provas de escola e tal. Bom, a primeira coisa que eu acho que vocês já ouviram muito, mas que faz muita diferença, é anote tudo. Gente, eu comecei a anotar as coisas, assim, de verdade, nesse ano, então ano passado eu só anotava realmente que tava na lousa, ou que o professor editava. Esse ano não, esse ano eu comecei a anotar tudo, e vocês não têm ideia do quanto isso ajuda. Bom gente, então olha só como é mais ou menos as minhas anotações, olha. Olha gente, então eu uso post-its pra destacar coisas importantes, mas, dependendo da matéria, meu caderno... Ó, esse daqui até dá pra mim fazer esquemas, destacar coisas, mas o meu caderno de sociologia, por exemplo, tipo, é só texto, olha. Mas tipo, o que explica muito, muito, muito. Tipo, às vezes o professor tá falando e eu tô lá anotando que nem louca, e daí eu vou ver no caderno das minhas amigas, tipo, elas anotaram quatro linhas e eu anotei uma página. Tipo, mesmo assunto, mesma coisa anotado, mas é que eu anoto demais, assim. E eu gosto de fazer isso porque depois eu lembro da aula, porque eu anoto com as palavras, anoto explicação. Então, tipo, fica um textão, mas que se você começar a ler, tipo, é muito dinâmico, assim. Então, sério, não tenha preguiça de estudar, porque a hora que você mais vai aprender é durante a explicação, durante as aulas, então preste muita atenção e anota, mesmo que não seja importante. É bom você anotar, você aprende escrevendo, sabe, é muito mais fácil de decorar e tudo mais. Então, em vários aspectos ajuda muito. Dica número dois pra hora de estudar. Eu sei que falar é fácil, tipo, só entenda, não decore. Gente, também tem algumas matérias que não tem como. Você tem que decorar fórmula, tem que decorar nomes, tem que decorar isso, tem que decorar aquilo. Tem algumas coisas que não tem como, você tem que decorar mesmo. Então, assim, uma coisa que é muito fácil de decorar é, primeiro, relacionar as palavras, principalmente, tipo, biologia, assim. Tem algumas palavras que, tipo, você pensa, olha, parece isso, vou lembrar disso. Por exemplo, algum nome, assim, estranho, é muito difícil de decorar. Então, às vezes, a palavra, assim, te lembra alguma coisa ou parece alguma coisa, sabe. Por exemplo, assim, esses dias eu tava estudando na biblioteca com as minhas amigas e tinha uma palavra que a gente tinha que saber o significado, só que a gente não tava conseguindo decorar. Daí a minha amiga falou assim, ah, pensa em mim, aquático de vida livre. E, tipo, daí a minha outra amiga falou assim, por quê? Baleia? Tipo, entendeu? Assim, coisas bem bobas, mas que ajudam muito. Eu não esqueci mais, tipo, pensou na palavra, pensa na minha amiga, aquático de vida livre, porque ela é uma baleia, sabe. Tipo, coisa muito boba, mas que vocês não têm ideia do quanto faz diferença. E, também, uma forma muito legal de decorar é fazer musiquinhas. Pra provar isso, eu tenho duas coisas de biologia que eu fiz musiquinha, tipo, antes de entrar as férias, tipo, há bastante tempo. E eu lembro até agora, porque não esquece com musiquinha. E, assim, o legal é fazer com musiquinhas fáceis, tipo, atirei pra um gato, o sapo não lava o pé. E uma outra coisa que é legal com musiquinha é, tipo, se você decorou uma coisa com a musiquinha e você quer decorar outra, não usa a mesma música, use outra. Porque daí, quando você pensar naquela música, é aquela coisa que você vai lembrar. E, tipo, se você fizer duas coisas com a mesma música, pode ser que você acabe confundindo, tipo, juntando as duas coisas, porque é a mesma musiquinha que você usou, entendeu. E agora eu vou mostrar pra vocês as duas que eu fiz pra provar que não esquece. Uma eu usei a Tirei Fão no Gato, que era a prova de biologia. Então, foi assim. Outra coisa também que é um pouco mais recente, eu usei da Chapeuzinho Vermelho. Então é... Assim, é só um trechinho, mas que não esquece. Outra coisa que também ajuda muito pra estudar é fazer exercícios online e assistir aulas online. Os exercícios, assim, você é só digitar a matéria que você tá aprendendo, que aparece vários. E, assim, às vezes tem alguns exercícios que não tem na pochila, mas que é legal você fazer pra treinar. Então, fazer exercícios online é muito legal, porque daí você vê o que você realmente aprendeu. E as aulas online também ajudam muito, porque às vezes você tá com dúvida em alguma coisinha, não dá tempo de tirar dúvida. Aqui no YouTube mesmo tem dois canais que eu gosto muito. O meu favorito é o canal do professor Paulo de Bilu, porque eu acho muito legais os vídeos dele. Tipo, é muito legal pra entender. Teve um vídeo dele que eu assisti sobre mutações cromossômicas, que foi ótimo, gente. Foi muito bom pra me ajudar a estudar. E também tem um que se chama Me Salva, que também é bem legal, que dá umas explicações bem legais e que também me ajudaram. E a última coisa desse tópico é não se distraia antes de estudar. E quando eu tô em semana de provas e eu tenho que estudar, quando eu chego em casa, eu tento não mexer no computador, tento não assistir vídeos, tento não ligar a televisão, tento não começar alguma coisa que vai me dar preguiça de sair, entendeu? Porque assim, teve muitas vezes que eu comecei a assistir televisão, comecei a mexer no computador, e daí eu fiquei com preguiça e falei assim, ah, daqui a pouco eu estudo. Aí eu fico, fico, fico. Aí tipo, eu falo assim, ó, então eu vou aproveitar o tempo que eu tô me divertindo, e quando dá tipo 6 horas, eu tomo banho, vou direto estudar e não paro mais. Agora me diz se eu faço isso? Não faço, gente. E daí tipo, ah, eu tô com sono e não sei o quê. E daí eu falo assim, ah, eu vou dormir um pouco, daí eu coloco o celular pra despertar. Ha! Não faça isso. Porque tente estudar a hora que você chegar. Eu costumo estudar tipo 2 horas, 3 horas, ou até eu cansar. Quando assim, eu tô estudando e daí eu tô cansada, tô tipo com o cérebro cansado de pensar. Então, o que que eu faço? Ou eu fico aqui fora, na varanda, só fazendo nada, só descansando mesmo. Porque mexer no Facebook e assistir televisão não descansa, sabe? Tipo, fica aquele barulho, aquela luz na sua cabeça, eu não gosto. Bom, agora vamos para o segundo tópico. É dicas para quando você estiver fazendo a sua prova. Bom, a maioria dessas dicas eu vi no vídeo do professor Paulo Chibibu. A primeira dica, então, é leia toda a prova antes de respondê-la. Porque assim, gente, quando você começa a fazer a sua prova, o seu cérebro, ele está frio. Porque é como se fosse um músculo, sabe? Da mesma forma que você tem que aquecer antes de fazer exercício, você tem que aquecer antes de começar a fazer a prova. Então, quando você lê, lógico que não vai ler, tipo, palavrinha por palavrinha. Você só passa o olho por cima, vê do que vai tratar as perguntas. Daí, o seu cérebro já, tipo, começa a despertar, assim. Quando você lê as questões, que você já sabe do que você vai ter que falar, conforme você está fazendo as outras, o seu cérebro, automaticamente, ele já vai pensando nas outras. Então, mesmo que você não perceba, mesmo que seja inconsciente, assim, o seu cérebro, ele está pensando já nas outras respostas. Ou seja, maior rapidez na hora de responder as questões. Número 2. Responda as mais fáceis primeiro. Isso eu também acho indispensável, porque se você começa por uma questão difícil, primeiro que você vai cansar rápido, segundo que pode ser que você acabe ficando muito tempo respondendo essa questão, e acaba que daí não dá tempo de você fazer outras que você poderia ter mais chances de acertar, porque são mais fáceis. Terceiro, que você vai se desanimar. Então, se você começa por uma questão difícil, você fica tipo, meu Deus, eu não sei fazer, e daí você já começa a desesperar. E também que você vai cansar o seu cérebro. Então, se você ficar, tipo, fazendo muito esforço para resolver aquela questão, quando você for resolver as outras, mesmo que sejam mais fáceis, você vai ter mais dificuldade, assim, porque o seu cérebro vai estar com preguiça, por causa do esforço que você teve na anterior, que foi difícil. Preste atenção no enunciado. Então, assim, minha mãe sempre, sempre diz, leia duas vezes o enunciado, porque às vezes tem alguma pegadinha, ou então tem alguma dica no enunciado. E eu também, gente, quando você lê direitinho o que está pedindo no enunciado, você já tem uma noção do que o seu professor vai querer ver que você responda. O terceiro tópico são dicas para estudar no dia a dia, não só quando você está chegando perto das provas. Então, tipo, para estudar todos os dias. Bom, gente, há um tempo atrás, eu decidi que eu vou começar a estudar para o vestibular. Sim. Agora, para quem não sabe, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Quanto antes de você começar a estudar, melhor. Mas, assim, você não precisa estudar como se você estivesse no terceiro ano, sabe? Com aquela rotina doida de estudos. Você estuda, tipo, pouquinhos. E, assim, a gente tem que lembrar que como a gente ainda está, tipo, por exemplo, eu estou no primeiro ano, a gente ainda está aprendendo coisas novas. Então, não adianta você querer estudar tudo e decorar tudo como se você fosse fazer a prova amanhã. Estuda o que você está aprendendo agora. Para que você não fuja muito do assunto e daí tem o que você está estudando, mais do que você está aprendendo na escola. Então, tente não fugir muito do que você está vendo. Mas, mesmo assim, tenho certeza que já vai fazer diferença. Então, assim, eu dividi, assim, os meus estudos para o vestibular em três etapas. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. No primeiro ano, é, tipo, nível fácil. Então, a forma que eu vou estudar é quando chegar da escola, eu vou rever o que eu aprendi, vou fazer os exercícios, vou dar mais uma estudadinha. Porque, assim, gente, o nosso cérebro, quando a gente dorme, ele tem função de esquecer as coisas que para ele não é importante. Só que não tem como a gente dizer, tipo, cérebro, guarda isso, deixa guardadinho porque é importante. Não dá. E como que a gente vai mostrar para ele que o que a gente está aprendendo é importante? Estudando mais de uma vez. Então, estuda na escola e quando você voltar em casa, revise. O seu cérebro vai entender o que é importante e ele vai guardar. Então, é importante que você estude no mesmo dia, sabe? Eu tenho uma frase que vários vídeos falaram e praticamente todos os meus professores falam, que é matéria dada, matéria estudada. Porém, tem um detalhe. Hoje. Então, quando você estuda, é muito mais fácil. Daí, quando você chegar na hora de ter que fazer a prova, mesmo que não seja vestibular, mesmo que seja a prova da escola, vai ser muito mais fácil de estudar. Porque, assim, como você reviu a matéria no dia, vai ser muito mais fácil de você decorar, você já vai ter entendido toda a matéria, então você já vai estar sabendo. Então, olha que ótimo. E ainda no nível fácil, uma coisa que é muito importante, gente, é ler. Eu tenho que confessar que eu não sou a pessoa que mais gosta de ler no mundo, mas eu estou aprendendo a gostar de ler. Então, eu estou tentando adquirir esse hábito de leitura. E uma coisa que é muito importante é que você leia. Não importa o quê. Mesmo que seja... Pode ser o livro mais bobo no mundo. Tem que ser um livro que você goste de ler. Não importa o assunto. O que importa é que você esteja gostando. Não adianta você querer começar a ler por um livro muito difícil, que vai ser muito chato. No segundo ano, eu pretendo passar para o nível médio. Então, assim, a minha rotina de estudos vai ser rever as matérias, assim como nesse ano, e focar nas mais difíceis, nas que eu tenho mais dificuldade. Eu sei que é muito mais gostoso estudar aquela matéria que a gente gosta e que para a gente é fácil. Mas, o que é mais importante é que você estude os que você tem mais dificuldade. Porque naquela que você acha fácil, você vai ter muito mais facilidade de atingir a nota que você deseja. Agora, naquelas que você tem mais dificuldade, óbvio que serão mais difíceis, né, gente? Então, vai ser, assim, estudar o que aprendeu no dia, dar foco às mais difíceis, continuar lendo os livros que eu gosto e passar para ler alguns livros um pouco mais chatinhos. E agora, finalmente, no terceiro ano, que vai ser, tipo, estudar de verdade, vai ser, assim, estudar para o vestibular, tipo, começar, assim, aqueles estudos, como eu já vou estar acostumada a estudar todos os dias, não vai ser tão difícil como, tipo, de uma hora para a outra você querer mudar. Então, vai ser começar a estudar para o vestibular, aumentar o tempo de estudo e ler aqueles livros que são mais importantes justamente para o vestibular. Bom, gente, agora para finalizar, eu também encontrei duas dicas que eu achei muito legal para quando eu estiver no terceiro ano estudando para o vestibular. A primeira é, assim, fazer resumos, fazer tópicos, tipo, várias coisas e ir colando pelo quarto. Porque toda vez que você passar, toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, é só você ler e ir revisando, sabe? Então, tipo, como está todo dia no seu ambiente, toda hora dá para você estar estudando, entendeu? Então, eu achei muito legal essa ideia de colar papéis pelo quarto. Achei, acho que eu vou usar muito isso quando estiver na hora. E a última dica, então, é refaça provas de vestibulares da sua faculdade. Então, assim, como se fosse um simulado. Ah, simulado também é uma coisa ótima de fazer aqui, inclusive, eu já fiz alguns. Mas você não precisa ir em algum simulado. Faça na sua casa. Então, imprima provas da faculdade e vai resolvendo. Você consegue pegar a manha, sabe? Daquela faculdade. Então, você consegue ter várias, assim, técnicas de como fazer aquela prova da melhor forma. E também você consegue, assim, ter alguma noção. Tipo, teve alguma questão, algum tópico que caiu em... Tchau, tchau.